Fala galera, eu sou Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E seguinte galera, hoje como vocês viram aí no título Nós estamos hoje em uma casa diferenciada Hoje eu não tô na minha casa, aquele apartamento que vocês conhecem sempre e tudo mais Não estou lá, hoje eu estou em Búzios, Rio de Janeiro Curtindo uma prainha nessa maravilhosa casa Olha isso galera, olha que delícia Olha essa piscina, olha isso, eu mostrei tentando mostrar a tua casa inteira Eu tô mostrando só piscina né Mas não é só piscina que tem galera Tem muita coisa Então antes de começar, deixa bastante like aí no vídeo Essa casa é maravilhosa, é incrível Tô com o Reinaldo aqui ó, inclusive ó A gente veio junto Não tô te filmando não Eu tô queimado, olha isso aqui Ele queimou só aqui ó É porque eu passei por tossar no resto é que esqueci Eu não entendi, mas tudo bem A gente tá aqui hoje em Búzios A gente se hospedou aqui numa pousada que é maravilhosa Eu vou mostrar pra vocês um pouco no detalhe dessa nova casa que a gente tá ficando por um tempo Enfim, vamos começar por aqui ó Que é onde a gente tá dormindo né Aqui, não reparem a bagunça né Porque a gente acabou de chegar aqui da praia E deitamos na cama Então tá uma bagunça mais ou menos aqui Esse é o lado que eu durmo Esse é o lado que o Reinaldo dorme Não, lá dentro Sim, nós dormimos juntos Mas não é juntos, juntos Não, nós dormimos na mesma cama Porque a gente esqueceu de pedir cama de solteto A gente jogou na cama de casal Sobrou essa pra gente Não, mas a gente fala o seguinte Tem quatro travesseiros A gente fala assim ó Daqui pra cá Do lado do Breno Daqui pra lá Se não vai de lado do outro A gente treta A gente treta Não, inclusive a gente brigou essa noite Brigou entre aspas tá gente Não briga briga Mas porque isso aqui tava muito pro meu lado E aí eu tava com pouco espaço E ele tava com muito espaço Isso é injusto, vocês sabem né Mano, a vida é assim Não, isso é injusto A vida é injusta Isso é extremamente injusto Eu não tenho culpa-se durante a noite Eu miguermente empurrei o travesseiro pra trás É Sem querer né Sem querer É uma semaninha gostosa Assim com amigo e tudo mais Tudo bem Aqui nós temos uma TV Que a gente inclusive nunca usou A gente tem que estrear essa televisão Mas a gente chega tão cansada Que a gente dorme É, a gente não Acaba que a gente nem usa televisão daqui Mas tem Se quiser Tem uma televisão aqui Aqui nós temos onde a gente guarda a nossa bagunça Que eu não vou olhar Porque isso aqui é intimidade Aqui temos o banheiro Inclusive também tá uma bagunça Ai meu Deus do céu A gente bagunça demais É não A gente nada Não, não, peraí Peraí, peraí Isso aqui é de quem? Isso aqui que tá bagunça Mas isso aqui você que me pediu emprestado O secador Por isso tá aqui É verdade Mas é seu então A bagunça é sua Enfim Saindo aqui do quarto Temos agora as melhores partes né Temos essa escadinha E já temos de cara Com essa maravilhosa piscina Olha isso velho Parece uma lagoa Ela tem uma ilhazinha ali dentro Ali tem uns banquinhos Que é dentro da lagoa Que parece que é tipo um bar Se você quiser Você vai fazer um churrasco com a sua família Ali tem uma churrasqueira Você contrata alguém Fica ali dando refrigerante Suco e tudo mais Você fica bebendo dentro da piscina Temos ali umas preguiçadeiras Tudo mais Aqui Essa parte aqui Essa parte é top Isso aqui é tipo uma sauna Pra quem não conhece É uma sauna Tá vendo Que o que separa a sauna É esse vidro Que separa do lado de fora E você entra aqui por baixo Da água E sai dentro da sauna Eu achei isso incrível Entendeu Eu nunca fiquei numa casa Que era assim Eu tô achando maravilhoso Tô achando maravilhoso Nunca testei ainda A gente Inclusive a gente tem que testar A gente pode testar agora A gente pode dar um tibum O que você acha? Então tá Vou acabar de mostrar pra vocês Os detalhes da casa E aí a gente vai dar um tibum Aqui nessa piscina maravilhosa Tudo bem Temos aqui Beleza Aqui atrás Temos duas portas Essa porta aqui Não é utilizada direito Aqui a gente entra Até tem um eco Bastante eco Banheiro Tá vendo Ali o lugar que a gente pode Tomar uma ducha Qualquer coisa Aqui é onde a mágica acontece Essa é a sauna Galera Tá até um pouco calor aqui Eu não sei se tinha alguém usando Olha esse final Eu posso compreender A guerra está terminada Meu Deus Parece que eu tô no sonho E desde então O sonho foi concretizando Enfim Tô brincando Mas essa Eu não sei se aqui é quente Deixa eu ver Não É água na temperatura normal Mas é uma delícia É uma delícia Você entra aqui Pum Você já sai lá fora Entendeu Eu tenho bastante medo De fazer isso Deixa eu sair aqui Pra continuar a conversa Com vocês Eu tenho bastante medo De sair dali direto Da água E ir pra piscina Pro ar livre Porque eu tenho medo De sei lá Dar um choque térmico Entendeu De sair do quente E ir direto pro frio Mas tudo bem Eu acho que não tem perigo De acontecer nada não Aqui eu não sei o que é Não sei se são outros quartos Mas eu não vou abrir né Mas esse não é o caminho Que a gente faz todos os dias Todos os dias Quando a gente acorda A gente faz esse exato caminho A gente sai dessa porta Entra nessa portinha do lado E aqui nós temos A área onde a gente toma café Que é bem gostosa Inclusive Tem aqui ó O sofá As mesas Pra gente sentar Tomar um café gostoso Tudo mais Fica cheio de comida aqui Enfim É uma delícia Não vou mostrar muito ali Porque tem outras pessoas Então vou deixar as pessoas Ficarem expostas Deixar elas na privacidade Delas lá Mas então Reinaldo E aí Vamos pular ou não vamos Você já mostrou a casa toda? Já mostrei tudo Vocês estão nesse vídeo Vocês gostaram da casa? Deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram Que isso Uma casa maravilhosa Olha A casa é muito linda Tudo descabelado Porque a gente tava na praia Mas como a gente vai pular na piscina Meu cabelo é mole Aí vai ficar bom de novo Exatamente Bora pular? Então vamos lá Bora pular na piscina Ó então vamos lá O Reinaldo já até Colocou o brinquedinho dele ali Brinquedinho nada Porque você quer me ajudar A ter uma experiência Diferente na sua Olha como é que ele tá falando Ele tá tirando a bola Meu nariz Fala assim Eu sou o Reinaldo Eu sou o Reinaldo Eu sou um patinho Eu sou um patinho Por que um patinho? Não sei Você tá folgado hein mano Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Que a gente tá merecendo Inclusive começou a chover Esses dias tá chovendo pra caramba aqui No Rio de Janeiro Mas Isso não vai impedir a gente de nadar né Olha é uma chuvinha bem assim Fraca Entendeu? O meu medo seria deixar a água Muito mais gelada Mas não tá não Tá uma temperatura gostosa de entrar Então vamos lá Vai Reinaldo Você vai primeiro? Tá pronto? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí Um, dois, três E Meu Deus do céu Olha isso Ele tá respirando Não tô acreditando Não tô acreditando que ele tá respirando Que isso? Olha é passando debaixo da ponte Olha Vê que legal mano Imagina isso no mar É doido? É É divertido? É Tá um pouco frio Entra logo Mas dá pra respirar normalmente? Você vai entrar? Vou Então entra Eu vou entrar então Ai galera Eu sou uma pessoa bem chata pra entrar em água gelada Porque eu não consigo entrar Vê? A água gelada é o meu ponto fraco Mas vamos lá Vamos tentar Vou entrar por aqui Enquanto o peixe nada aqui Eu entro Nossa Deus do céu Nossa Valeu hein Vamos lá Vamos lá Agora acho que dá Meu Deus Que frio Entra logo Brenner Que demora mano Tá muito frio Meu Deus do céu Eu vou ter que pular Eu vou ter que pular de uma vez Vamos lá Vou entrar Tá muito gelada? Tá Tá vamos lá Conta comigo Cinco Quatro Três Dois Um Calê Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Que água gelada Acostumou pai? Acostumei Agora eu tô de boa Agora tá de boa Mano que da hora Imagina isso aqui ó Com o churrasquinho rolando aqui Pegando a coca Só curtir a sua vida A suavidade E parou de chubê Você percebeu? Parou de chubê Foi só a gente entrar lá Que parou de chubê É verdade Agora tá tranquilo Agora dá pra zoar Mano, mano, mano Esse negócio é doido esse óculos Você quer ver de barágua? Eu posso tentar? Eu quero só o óculos Eu quero só o óculos Vai Calma, deixa eu tirar isso aqui pra você Se bem que tá chovendo sim Só que a gente nem tá sentindo Porque a gente tá dentro de óculos Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Foi? Foi? Quer entrar de barágua? Eu quero Quero testar Du, não dá pra respirar pelo nariz Não dá Meu Deus, é muito estranho Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pode ir? Vai Um, dois, três e... Hum, aí o cara tá igual um peixe, mano Sumiu Olha Deu pra abrir tudo? Deu, vou tentar dar uma volta nesse negócio aí do meio, ó Nessa rotatória Vamos lá Debaixo d'água Dá Não posso levantar Vai Um, dois, três e... Ai, ele me deu um chute enquanto eu tava nadando E jogou água na minha cara toda Mas tudo bem É, Breno, você me deu uma bica na hora que você foi sair Eu senti que eu chutei alguma coisa Mas você tá com força Foi você? Não, muito legal Muito legal Acho que foi a melhor compra que você fez nessa viagem É muito da hora Ai, galera, e essa é a minha casa Agora Pelo menos por uma semana Essa vai ser a nossa casa Todo dia a gente vai dar um tibum aqui na piscina Curtir um pouquinho Dar uma passada na praia Tudo mais Mas é isso Se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra curtir mais vídeos aqui comigo Demorou? Tá nóis Um beijo Amo vocês E aí Legenda Adriana Zanotto